Hey, ho galera, aqui quem tá falando com vocês, Hellpig trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pro canal o APK modificado do Minecraft Pocket Edition Já vou deixando seu like aí embaixo que é muito importante e ajuda demais na divulgação do vídeo, beleza? E esse APK modificado, como vocês podem estar vendo aqui pelo título, é um APK do Minecraft PE com interface de PC, beleza? Eu já vou logo pedindo desculpas porque não tivemos o primeiro vídeo, certo? Eu combinei com vocês que eu ia estar postando todo dia um vídeo mais ou menos de manhã e tudo mais Porém eu não postei pelo simples motivo de que eu tava aqui com compromissos e tal Ali também porque eu tava com um super sono e eu não ia gravar um vídeo morrendo de sono e tal Se eu não tive uma noite muito boa eu dormi direito, entendeu? Então se eu fosse gravar o vídeo realmente com muito sono ia ficar uma droga E agora chega de enrolação, mano, beleza? Eu sei que já lançaram antes um mod, na verdade não bem um mod Tipo, tem um mod, mas era um APK modificado com interface de PC Que inclusive eu até trouxe pra vocês O link vai estar na descrição Esse aqui na verdade é diferente porque ele era realmente inventário Olha que fera, moleque Não, esse aqui é muito fera, já merece o like, né, fera? E também não modifica só isso, mano Tipo, além disso, além de você conseguir pegar o item, tacar aqui pra fora Ou seja, dropar itens em um segundo Sem precisar de controle, né? Que eu sei que eu tenho controle aqui Com controle a gente consegue dropar qualquer item do Minecraft P Que nem no PC, né? Em um segundinho, tipo, como se fosse só apertar um botão Você também consegue, no caso, o baú aqui Olha como é que fica fera o baú A gente consegue dividir os itens, assim Tipo, fica muito maneiro, mano Realmente, dá pra você fazer um, sei lá Uma decoração no baú, tipo isso Fica fera, né, mano? Realmente, é uma coisa muito legal E é, mano, é um mod muito... Não é bem um mod, já falei, né, velho? O APK modificado é muito fera e muito bem feito, beleza? Além disso, não modifica só a interface do baú, beleza? Eu vou pegar aqui, no caso, os itens, entre aspas, né? Que, no caso, a interface modifica, né? Aqui temos também o suporte de poções Se não me engano, também temos aqui A mesa de encantamento, né, velho? E acho que só, né, velho? Acho que só aqui A crafting table, né? A fornalha E também aqui a suporte de poções E a tarde encantamentos aqui, né? Mesa de encantamentos Inclusive, faltou um também, né? Que, no caso, a bigorna, né, velho? Deixa eu pegar aqui a bigorna Enfim, mano Basicamente, qualquer bloco Que você consegue imaginar Que você tem que... Quando você clicar nele Aparece uma telinha de inventário e tal Qualquer um desses É modificado aqui Nesse APK modificado, beleza? E é muito fera Realmente funciona com mods E na sobrevivência Fica uma coisa muito fera Pra você jogar Fica realmente Muito igual ao PC Além de ser super funcional Como eu falei pra vocês Fica muito mais fácil de dropar, né, velho? Fica muito mais fácil E além disso Tem uma nova função Que com esse APK Fica muito fera Vou pegar aqui Uma outra espada Aqui do Minecraft Qualquer uma Deixa eu pegar aqui Uma espada Não, no caso Eu tenho que pegar Outra de Dima, né, velho? Quero pegar outra de Dima aqui Beleza Cadê minha crafting table? No caso Quando eu pego uma crafting Digamos que essa espada Aqui esteja quebrada, né? É uma delas A outra tá inteira Não, as duas estão quebradas, beleza? Quando eu ponho elas aqui Duas Pra poder craftar No caso Eu vou obter Uma espada inteira Entendeu? Como é que é mais ou menos Pra gente poder reparar os itens Sem ter que precisar da bigorna A gente tem isso no PC E é muito fera, mano É uma função muito fera mesmo Basicamente A gente consegue consertar as armaduras Juntando elas Tipo, entendeu? Juntando os minérios delas E é muito fera realmente Lembrando tudo isso aqui Uma PK modificada Então sem mods Sem block launcher Sem nada, mano Mas esse foi o vídeo Realmente espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, beleza? Lembrando, desculpa aí Pela demora pra postar os vídeos Se tudo der certo Hoje teremos ainda mais um vídeo Aqui no canal Então fiquem ligados e atentos aí Que eu vou estar postando, beleza? É isso Falows E é nóis, velho Uou E é nóis